Olá, amigos da Jovem Pan, vamos falar agora sobre a plenitude auricular. Então, a sensação de ouvido tampado. O paciente, então, entra em contato, referindo que meu ouvido de repente tampou um dos lados ou os dois lados, em situações inusitadas. Eu estava na piscina brincando, tampou e não destampou mais, eu estava num voo e aí ao aterrissar ou ao pousar a aeronave, o meu ouvido tampou e não destampou mais. Então, quais as orientações? Primeiro, não se deve fazer o uso do excesso de álcool no ouvido, porque o excesso, mais de uma limpeza com essa tentativa, pode promover uma irritação e levar a um processo infeccioso. Então, o que nós orientamos? Aplique duas gotinhas de álcool, aguarde 10 segundos e aí, de repente, vire o ouvido oposto para o pavilhão auditivo para o chão, para que tente fazer a limpeza, se é uma sensação de água no ouvido. Se não melhorou com isso, não faça mais. Procure um otorrino. Outra coisa que pode acontecer, uma impactação do cerúmen. Então, não tente fazer limpezas, colocar velas ou hastes ou qualquer instrumental que possa machucar mais o ouvido. Procure um otorrino para que faça a limpeza adequada e não promova injúria. E temos a situação também da otite média serosa ou secretora, que o paciente pode estar com o processo de secreção nasal por algum motivo e aí parte desse catarro, atravessa a tuba auditiva, penetra no ouvido médio e promove a sensação de plenitude auricular. Então, qual é a orientação? Não manipule em excesso, não mexa, vá procurar um profissional para que faça o tratamento e você, então, se libere desta sensação tão desagradável. Obrigado e um ótimo dia.